Continuamos nossa viagem direto para a Europa com nossa correspondente Bárbara Chenin. Shalom Bárbara! Shalom Mosaico! Esta semana o povo judeu celebrou Sukkot, ou como também é conhecida, a Festa das Cabanas. A festividade destaca o êxodo dos judeus no deserto após a saída do Egito, quando eles viviam em tendas. Na Holanda, foi organizada uma atividade para comemorar Sukkot, aqui na famosa Sinagoga Portuguesa de Amsterdã. O evento reuniu cerca de 60 jovens debaixo da Sukká, que foi montada nos fundos da sinagoga. O encontro é organizado por grupos de jovens da comunidade do país e é conhecido como Pizza na Cabana. Por isso, não faltou muita comida e com as explicações do Rabino, os jovens relembraram o significado da festa. Além de comemorar um importante marco na história do povo judeu, a festa também tem importância agrícola, já que cai no final da época da safra. E por esse motivo, pode também ser chamada de Festa da Colheita. A Sukká estava decorada a caráter e o que não faltou foi muita conversa entre os participantes. Há israelis que trabalham aqui, pessoas do Brasil que trabalham aqui, e eles também vêm aqui. Então, cada vez, é uma boa reunião. E isso me dá um bom sentimento, que eu posso trazer os jovens de jovens da mesma sala. E aí E aí Obrigado.